Fala Fiote! Tá precisando de créditos no seu joguinho? Tava dando tiro e acabou o tiro? Tava no pitch do banner e não vai ter banner? Acesse agora, cara, Redoos Coins, a melhor loja de compra de crédito de jogos de todos os tempos. Link na descrição. Fala rapaziada! Beleza, Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tariff Fantasy. No vídeo de hoje a gente vai falar aí da nova personagem que foi revelada. Hoje, faz pouco tempo que eles revelaram ela e eu quero falar um pouco sobre a Cobalt B. Eles acabaram de soltar no Twitter, né? Tipo, a gente já tava esperando essa revelação e não foi nenhuma novidade pra todo mundo que tá jogando no Tariff Fantasy e sabe que a ordem dos personagens que foi lançada lá fora é essa mesma e a Cobalt foi a última que faltou, né, pro lançamento e até agora não vazou nada a respeito de como vão ter as habilidades dela. Isso vai ser muito importante, isso vai ser crucial e vale ou não a pena pegar ela, vai ser de acordo com as habilidades que ela vai ter. Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe se ela vai ter ressonância de fogo, a gente desconfia que talvez ela tenha, tá? A Cobalt original, ela não tem a ressonância de fogo, mas a gente não sabe se ela vai ter aqui no servidor global. Se você puxar a Cobalt aqui no servidor chinês, deixa eu pegar aqui, ó, ela não vem com a ressonância de fogo e a gente não sabe se ela vai ter aqui no global. Se ela tiver no global, se ela tiver no global, ela vai ser indispensável pra tua comp. Por que é indispensável? Porque toda a comp basicamente vai ser criada em volta de ressonância elemental. Então, quando você precisar de um time de fogo, você vai precisar de uma ressonância de fogo. Quando você precisar de um time de gelo, vai ter que ter ressonância de gelo. E assim vai. Então a gente não sabe se a Cobalt vai vir com ressonância porque eles não mostraram ela e tudo que tinha dela foi removido, tudo que estava vazado já dela foi retirado do game. Então a Cobalt é uma surpresa, tá? A gente não tem certeza de como ela vai ser, que ela vai ser tipo absurda, que ela vai ser totalmente necessária ou se não. Uma coisa eu sei, ela é muito boa. O básico dela já é muito bom lá na China. Ela dá muito dano, o burst dela é muito alto. Ela é um dos melhores DPS da época que ela lançou, né? Ela é um dos melhores DPS desse elemento. Fora que até a mais que os outros, né? O fogo sempre deu bastante dano. Até começar a sair tipo Sack, Bayouk. Foi que começou os outros elementos a bater no fogo. A Cobalt, quando ela lança, o fogo se torna um dos elementos com mais dano do jogo. Então isso é muito legal, né? Pra quem gosta de jogar de fogo aí. Vai gostar de pegar Cobalt B. Você quer bastante Burst, bastante dano. A Cobalt vai ser indispensável. Só que temos um problema, tá? Vamos conversar a respeito dos próximos lançamentos. Porque a Cobalt, ela é de fogo, né? A gente tava vendo aqui agora no sitezinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ela é fogo, né? E ela vai, né? A gente acha que ela vem com ressonância. Ela tem muito dano, tá? Mas saiba que ela precisa de estrelas pra causar todo esse dano que eu tô falando. Então tem que ter estrelas na Cobalt pra poder fazer funcionar. Recomendo aí pelo menos umas três estrelas pra você poder começar a aplicar o Ionic Burn, né? Que é onde ela começa a causar bastante dano de fogo no alvo. Ela cima, né? O dano dela é absurdo e é baseado no HP máximo. Então você imagina, né? Quando você bate baseado no HP, quanto de dano que você dá no alvo. A Cobalt, ela é muito boa nesse sentido de dar muito dano, explodir os alvos. Mas ela fez estrela. Não adianta querer jogar com ela sem estrela que não vai rolar. Mas temos um problema também. Não é só a Cobalt que é o problema. O problema é que Vera tá chegando, né? A gente já tem o evento de Vera em dentro do game, né? Que vai entrar hoje. No caso hoje, não. No caso amanhã, né? Dia 27. E com o evento chegando, com esse novo evento chegando, mostrando que Vera tá saindo. A gente já começa a pensar nos personagens de Vera. E personagem de Vera, cara. O primeiro personagem, pelo menos, que lançou em Vera lá na China, foi a Ruby. E a Ruby tem ressonância de fogo. E a Ruby é muito mais forte que a Cobalt. Então, aí que entra um dilema. Não faz sentido você pegar a Cobalt sabendo que a Ruby é o próximo banner. Não faz nenhum sentido, cara. Você pegar a Cobalt, a gente não sabe se ela tem ressonância de fogo. Talvez ela tenha, tá? Talvez ela tenha, pela lógica de todos os personagens que lançou até agora, ter ressonância. Mas por que você vai pegar a Cobalt sabendo que ela é substituída pela Ruby quando lança a Vera? Entenderam? Então, tipo... Se você tá pensando em pegar a Cobalt, ela é uma personagem legal, ela é uma personagem de maneira. Ela é bonitinha, estilosinha. Mas a Ruby mata ela. E a Ruby provavelmente é o próximo banner. E não faz sentido isso. Então, não sei como que vai rolar. Não sei como vai ser. Tem um videozinho dela aqui, né? Pra poder, tipo, hypar a galera. Eu fiquei bem hypado, né? Depois que eu vi o videozinho. Mas eu tô pensando nisso. Tipo... Eles vão lançar um personagem. E logo no início de Vera eles vão lançar um outro que mata esse personagem. Que finalizou a 1.5. Faz sentido pra mim, cara. Diga nos comentários o que você acha disso. Mas antes de você escrever no comentário o que você acha disso e deixar seu like. Vamos ver esse videozinho aqui, ó. É o videozinho do lançamento dela. Olha lá. Ela é muito guia, né, cara? A gente falou o feedback da última vez. Feedback. Aí, ó. Assim tá bom. As ajustamentos foram feitas. A dublagem dela tá bonita. O cara vê o dublado, né? Então, eu vou fazer um teste. Ela vai testar, hein? Que comece o teste. Ela é muito bonitinha, né? O centro da balança é tilto para a esquerda. Precisa fazer o balança. Vamos aqui, louco. O nariz de furto é mistério. São brinquedos. O paração. A sustentabilidade. Perfeito. E aí E aí vai pegar a Cobalt então eu fui de Cloud né se quiser uma comp para a Cobalt ela me peguei a Cobalt e agora que eu faço é de pegar aqui o meu passe né virou passe cara eu tenho uma sugestão para você mano se você pegar a Cobalt pegou ela né é dá para usar ela com Cláudia é com a Cláudia né com é o primeiro aqui ó Cláudia encaixa muito bem a própria Tsubasa né aumentando o dano porque como eu falei a Cobalt ela dá muito dano então é bom você aumentar esse dano com buffers então Tsubasa a Cláudia é ruma né para poder fazer uma boa combinação ali de fogo dois fogo é outra coisa que dá para rodar com ela acredito eu é o King né o próprio King também muito forte personagem de fogo então tem bastante personagem que dá para rodar com ela tanto os dois fogos agora o Cláudia e Tsubasa eu acredito que são as melhores combinações para ela e boa sorte aí né cara sabendo que vai vir a Ruby você vai atirar na Cobalt você vai querer lá pela aparência vai querer jogar com ela vai querer pegar ela vai com mais estrelas para poder causar mais dano quero muito saber mano tô muito interessado a gente tá tendo esse excesso de conteúdo um atrás do outro aí né mano então tipo isso pode ser um problema porque talvez a Cobalt seja a mais injustiçada né por causa desses lançamentos repentinos de banner mas né espero que seja legal espero que seja boa olha aqui a docinha a docinha dela vamos ver então diga nos comentários aí o que você acha é eu acho que eu vou esquipar ela tá eu acho que eu vou esquipar porque eu já tenho muito elemental aí no meu time e talvez eu deixe para pegar a Ruby pegar alguém lá do lado da 2.0 então tamo junto rapaziada é nóis a gente se vê no próximo vídeo